Fala pessoal do Youtube, seja bem vindo ao meu canal Mundo das Rabeiras SF Pessoal, sou Joel da Cidade Divino, Minas Gerais, Zona da Mata Mineira Pessoal, quero passar aqui pra vocês hoje uma rápida dica aqui, muito importante, tá bom? Que é sobre o forídeo, qual os fatores que atraem o forídeo? Pessoal, quero deixar aqui rapidamente algumas alertas pra vocês O forídeo, ele aparece da seguinte forma Ele aparece no seu plantel de mandaçaia ou numa caixa que você dividiu Ele aparece sim que você faz algum derramamento de mel, alguma coisinha de pólen que atrai ele Então ele vem pelo cheiro, tá bom? O que traz o forídeo para o seu plantel, para a sua caixa de mandaçaia É o cheiro que está atraindo Então a época que nós estamos passando é dois fatores muito graves que chamam a atenção dos forídeos São a umidade, tá bom? A umidade dentro da caixa e o cheiro Então nós estamos nessa época agora de chuva, né? A chuva, o período chuvoso traz muita umidade dentro das caixas que o tempo fica úmido E também o calor, então é duas coisas, o calor e a chuva Umidade e o cheiro que vai atrair o forídeo aí para o seu plantel de mandaçaia Não só de mandaçaia, mas de várias abelhas sem ferrão Então o que nós devemos fazer? Evitar de dividir abelhas fracas Alimentação com excesso vai trazer muita atividade para as abelhas dentro da caixa E pouco tempo de defesa contra o forídeo, tá bom? Porque as abelhas alimentam ali daquele xarope que você coloca dentro do copinho Elas regogitam ele dentro do pote de mel E ali o processamento é feito, a mesma coisa do néctar para o mel, tá bom? O xarope não fica com aquele xarope puro dentro dos potes de alimento que as abelhas constroem Ali ele é passado por um processo e ele vira praticamente um mel mesmo, tá? Só que é um mel com sabor de açúcar, né? É um mel assim de árvores nativas, né? É diferente Mas o processo é o mesmo Então pessoal, menos atividade para as abelhas Você alimenta menos, tá bom? Aí vai dar menos umidade dentro da caixa Não necessariamente deixar as abelhas sem alimentação Você deve alimentar Mas de que forma que você veja alguns potes de alimento fechados dentro da caixa Aí você dá uma pequena treguinha, tá? Segura a mão um pouco Invita a gente ficar alimentando Nessa época o pessoal, ah, chegou aí mês de novembro, né? Outubro, novembro, já é época de dividir abelha Aí vai de verde Não pessoal, não é assim Eu tenho aqui esse plantel de mandaça E ainda este ano não dividi nenhuma Por quê? Tem pouca alimentação, pouca florada Este ano foi um ano muito seco, muito difícil, tá bom? Para as abelhas Eu estou tendo que alimentar elas ainda, tá bom? Então eu não estou dividindo as abelhas Então quando tiver bastante forte Tiver bastante abelha E tiver dando alguma floração, né? Na região A movimentação de entrada de polio Executa a divisão, né? Mas invita a gente fazer a divisão fraca E preste atenção nessa época do ano, tá bom? Sobre o sorido Talvez você tenha uma caixa forte E ache que ela não pegou florido Mas ela pode pegar florido ainda Nessa época porque está com umidade dentro da caixa O tempo está úmido E o calor O calor esquenta a caixa E o cheiro do mel, o cheiro do polio Que está dentro da caixa Vai chegar até o florido E o florido vai chegar Muita atenção aí, tá bom? Nessa época do ano E um forte abraço para vocês Até a próxima, se Deus quiser